Window, Actions, clica na pastinha, dá ok, clica na folhinha, tudo que você fizer tá gravando. A gente vai criar aqui uma nova layer de ajuste aqui de Channel Mixer, quase sempre a gente começa por essa, é muito útil. Os nossos vermelhos vão deixar aqui uma média de menos 50, tá? Os verdes você arrebenta aqui no talo. E os azuis a gente vai tirar um bocado também, você vai ver que já deu um resultado aqui já próximo do que a gente quer chegar. E aqui é só isso, vamos trocar esse modo de mesclagem aqui pra Lightning. Observa só como que ficou, já aproximou muito ali do resultado final. Mas ainda falta coisa e falta ajuste, então vamos criar uma layer aqui de Selective Color. Vamos selecionar aqui os nossos tons de amarelo e vamos adicionar magenta no amarelo. Observa como que já ficou com um tom mais laranja, tá? Nos vermelhos você pode tirar um pouco dos cianos dos vermelhos e um pouco dos pretos. Você pode adicionar um pouco de preto, vai dar um tom bem laranjado aqui, fica bem legal. E desejando pra fechar, você pode criar uma layer aqui, por exemplo, de gradiente. Joga um gradiente assim da parte de cima pra baixo e esse aqui você vai ter que ajustar, dependendo de como for. Coloca aqui um tom, por exemplo, um tom de laranja assim, ó. Mais clarinho. E essa segunda aqui, basta puxar pra baixo assim, igual eu fiz. Ó, puxa pra baixo aqui, ela sai porque a gente quer sem cor. Feito isso, pode dar um OK e troca esse modo aqui, ó. Troca esse modo aqui pra clarear e tira bastante opacidade. Agora vai dar esse efeito aqui desse sol ali em cima. Aí você pode clicar na máscara e apagar aqui onde precisar, mas eu já vou dar um stop aqui nessa ação, porque basicamente é isso, é coisa bem simples. Aí a gente vem aqui e apaga. Vou ampliar o raio desse pincel, deixar aqui a dureza zerada. Vou dar uma apagada, aí dá esse efeito do sol ali. Ah, e só um paralelo aqui. Desejando manter, por exemplo, a cor original do vestido dela, só selecionar essa camada aqui, ó, do Channel Mixer que a gente fez, tá? Clica nela. Pega aqui, ó, o seu pincel, cor preta, tira um pouco da opacidade. E aí você vai pintar somente na área da roupa aqui, ó, pra recuperar o tom original, tá? Basta você pintar aqui nessa área da roupa aqui, ó. Ó, pintando aqui você mantém os tons originais ali. Então é isso, valeu demais, brigadão. Tchau. 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 Tchau.